O cronômetro caindo, freeze time indo embora, a partida está valendo amarelo, segue daí na sua voz que eu vou anotando daqui. Partida iniciada, Eternal Fire contra El Nielsi, mapa da inferno e sim, Napa, justamente isso, 0x0 no placar, El Nielsi começando do lado TR, Napao. A etapa de escolha deles, né, então padrão é eles começarem do lado terrorista, porque quem escolhe o lado é a equipe inimiga. Bom, início aqui acalorado, talvez, nesse comecinho pela região do Banana, dois jogadores estão por lá, o Chaos e o Maka, amarelo, mas já sofreram um dano. Do lado da equipe da Eternal Fire, nada ainda, hein, olha o Imor. O Imor, a equipe do Alberetas, Napa. Vem pro avanço agora pro bombe da B, a equipe da Eternal Fire. Passagem feita, o Kalix pega a eliminação por cima do primeiro, traz de volta ali a passagem pela piscina. Nossa, o Chaos ali sofreu mais um disparo, cai também, o Kalix pega o dele, o Rádio traz de volta, a Chantar já derruba o dele. E aí, o Rádio sozinho, Napa, avançando pra região da Banana, pega o Kalix, sabe agora do posicionamento do jogo, jogador da equipe da LDLC, ele que vai tentando voltar ali pra caverna, tentando buscar espaço, pra ver se acha algum jogador que estivesse rotacionando por ali, mas não. Tá todo mundo ali em cima da C4, Napa, esperando que ele venha buscar, né, esse dispositivo explosivo. Ele ganha o espaço aqui previamente, troca tiro pro primeiro jogador, cai nas mãos do Chantares, 1x0, Eternal Fire. Eternal Fire que é um monstro no pistol, né, Amarelo? A equipe que gosta de vencer pistol round, hein? Olha, impressionante os números aqui da Eternal Fire nos pistol rounds. E o Imor, Amarelo, apareceu como o El Pistoleiro Maluco e conseguiu fazer a primeira eliminação da partida. O importante é que o próprio Imor esteja quente pro jogo. Eu volto a falar, né, na terça-feira, a gente viu uma baita apresentação desse jogador com 50 mais eliminações. Não, jogou demais. Jogou demais. Deu aula de CS, né? Brincou jogar CS, né, Napa? Vamos ser bem honestos. Sim, brincou. Por aqui, olha só. O Imor pegou duas kills, Napa. Tem a passagem ali, coleta a C4. Progador da equipe. Da Eldielce, na passagem do Ops, aqui em segundo... Meu amigo, o Mark agora faz o abate pra cima dele. O Imor traz de volta 3 kills pra ele. Na sequência, troca-tiro pro jogador que tá no meio da smoke. Tenta correria o Lambert pra pegar a eliminação pra jamão de mais um. Ponto da Eternal Fire. 2x0. O Imor começou, hein? O Imor começou, Napa. O Imor começou, Amarelo. E quando ele começa assim, nesse começo bem quente, ele não costuma parar, não. E é um cara que é agressivo e agressiva demais do lado CT, Amarelo. Quando gosta da partida, a aceleração dele é muito forte. É muito boa. Então aqui, Eternal Fire na frente. 2x0 contra o mandante do servidor do campo, da Inferno. Ah, é o DLC, equipe francesa. Aí, pediu pra voar. E deixa eu falar aqui, Napa, rapidinho, tá? Tava dando uma... Eu li o chat de leve ali, né? Fui dar uma olhada no que tava acontecendo. O Ratóxico mandou. Tomara que tenha outra Vertigo. Vou falar pra você, tá, Ratóxico? Nós vamos pro jogo da Astralis. Então, fosse esse o caso, você estaria banido por 4 gerações. Porque sim, vai ter o mapa da Vertigo. É, aqui, de qualquer forma, a Eternal Fire pede o mapa da Vertigo. Então, inevitavelmente... Sem brincadeira, eu ia ficar criando ponta com o nome Ratóxico em várias variações, como se estivesse clonando você pra que banisse todos. Por aqui é 3x0, Napa. E o Sixer tá sozinho? Não mais. Agora se junta aos seus companheiros. E, ponto da Eternal Fire, primeira armada pra equipar é o DLC, amarelo. Agora sim, vamos pro primeiro armado da DLC, Napa. 5 AK-47, talvez, o Maca... Não, Alp. Peca ali, ó. Colete Alp. Aí, tá vendo? Tá vendo? Vai lá, ó. Vai lá. Então, você, Ratóxico, olha, aparentemente é um criminoso de força maior, Napa. Dá uma olhada. Famoso criminoso da Twitch, amarelo. Porque eu vou falar pra você, viu? Pra chegar o ponto de lanzoca falar que vai banir alguém. Olha, é um crime muito grande que você cometeu. Por aqui, a passagem é feita 5 contra 5, 3 a 0. Eternal Fire. Jogo lento da DLC, né? Opa. Jogo bem lento, mas jogo estutado, você vê. Jogadores da DLC conseguiram pegar um corte de rotação no B, com a eliminação do Kalix. E aí, pra equipe da Eternal Fire, amarelo, nem vai pra esse round. Ah, não, não vai. Vai guardar as armas, até mesmo porque o próximo round é armado. Tem o Oxi com dinheiro, o Kalix não tem uma compra, mas os seus companheiros de equipe podem, sim, fazer um drop pra ele. É de armamento. Dá uma olhada ali no Vinícius, tá? Pra que que é isso, cara? Olha, não dá pra disputar com o Vinícius, não, amarelo. É. O famoso Zé do Crime, o Vinícius. E aqui o ponto da LDLC, primeiro ponto, mas tem dinheiro do outro lado, né? Dá pra ainda fazer compra pro Kalix ali, dá pra ele ter utilitárias completas. É tudo uma questão de adicionar aí, talvez, o Chantares, dropar. Quem dropou foi o Oxi. Mas aí eu acho errado, viu, amarelo? O jogador que usa WP, dropar o equipamento. Acho bom. Eu também não acho... É que se bem que ele dropou pra comprar a AWP dele, né? Sim. De qualquer forma, o Chantares poderia fazer o drop da arma e ele comprar. Pouca gente. Eu concordo com você. Mas... É sempre aquela... Melha palavra, Napa. Escolha-se. E eu nem faria a compra da AWP nesse segundo round, né? Eu continuaria com a minha M1. E aí, talvez, numa possível vitória de um 4x1 pra equipe da Eternal Fire, aí sim fazer o upgrade. Porque com certeza nesse round vão ter eliminações. Não vai ser... Acho difícil ser um round perfeito pra Eternal Fire. Ah, muito pouco provável. Muito pouco provável mesmo porque do outro lado tem uma AWP, tem um mapa de escolha, então sim. Tenha... Conhecimento, tem um mapa aqui. Nossa. Primeiro jogador ali na queda. O Lumberghtt traz de volta a eliminação. Fica preso ali pela areia. Vai que se for, pega mais um jogador. Fica... Continua na marcação por ali. Olha só o Kelsi, Napa. Tá preso. Vai avançando. Pega o primeiro. O cara se passa. Dois. Puta dois, Napa. Acortou. Pelo de base? Ah, não precisa isso. Já tô com o teste aberto aqui. Vamos ver. Por enquanto, dois contra dois. Amarela é um robô? É, Napa. Eu vou fazer aquele... Vou reiniciar, não tem solução isso aqui. É, não. Reinicia. É melhor, Amarela. Reinicia porque, de qualquer forma, pode ter uma solução, né? Às vezes pode ser que realmente a internet esteja ociosa, mas... Talvez o RR seja melhor. Aqui, senhoras e senhores, é concluído pela LDL-C. É como eu falei, né? Aquilo que eu tinha falado pra amarelo. O Oxi, que picou com o upgrade da AWP e agora não tem dinheiro pra ela. Ou seja, eu só faria a compra da AWP pra um quinto round, que seria esse no caso. Mas, como não venceram, perderam todos os armamentos. Pede pause agora a equipe da Eternal Fire pra combinar a compra. Foi isso? Confirmar que se foi pause da Eternal Fire também, porque eu não me atentei muito, mas sim, foi pause da Eternal Fire. É, é, não. E às vezes acontece, né, gente? Acontece mesmo do... De ter queda. A internet, há pouco tempo, em São Paulo, tava muito complicada. Teve uma oscilação muito grande. As pessoas que moram pra cá, que streamam, fizeram reclamações. E not live, viu? Not live. Aparentemente, o Chantares caiu do server. Pelo posicionamento do jogador, né? Acredito eu. Deixa eu dar uma atualizada aqui. No HLTV, pra confirmar a informação. Ao que tudo indica, parece que foi... Não, não foi ele não, hein? Foi ele não. Não. Será que foi o Imor que caiu? Porque tanto o Imor, quanto o Maka e o Sixer não estão se mexendo no servidor. O... O HAD já se mexeu, o Kels também e também o Lambert. A partida vai ter o seu reinício. E nada demais. A outra transmissão é as... 15h30. É no final, né? É depois de Nip e Liquid. Mas a Nip vai tomando uma derrota de... 9 pra Liquid, 3 pra equipe da Nip. E a Nip tá jogando de CT no mapa da Mirage. Não é um bom mapa pra equipe da Nip. Então, por enquanto, a gente vai apresentando essa partida. Vai colocando aqui o jogo da Eternal Fire contra a LDL-C. Lá provavelmente irá pro mapa da Overpass. De qualquer maneira. E aqui, amarelo, voltamos pra partida. 3x2. Equipe da Eternal Fire bem forçada nesse round. É... Traz aqui... Uma compra completa, né? Com alguns armamentos ali faltando. Vem uma Eagle nas mãos do Explod. Tem também... O Kalix ali de MP9. E o Chantares que foi buscar espaço pelo Bume da B. Foi eliminado, Napa. Né? Foi embora. Com falta de armamento e ele avança com o M4. 3x2 no placar. Difícil decisão, né? É como a gente fala, amarelo. Você já tá num round que sua economia está fraca. Você vai buscar ainda assim contato com dois jogadores de domínio B. Não tinham nem três pro domínio da região do Corredor do Banana. É difícil de colocar isso daí em prática. E olha o que ocasiona isso aqui, Napa. Bombe da B exposto. Tem apenas a marcação do Imor ali. E vindo pra cima dele a cavalaria. Isso. O Radia entrou bem agora no Bombe. Imor consegue levar o segundo jogador. O Maka foi eliminado. O Sixer trouxe de volta. Tem agora um dois contra dois. A passagem dos jogadores é pela Banana, Napa. Vai avançar pela região da Banana. A equipe... Tá, Eternal Fire. Tem arma ali pra recuperar. É. Até dá pra sonhar com esse retake. O problema é que não tem def... Ah, tem um defuse ali, ó. Um drop de defuse. Vieram ali. É, vieram ali pro... De cara com defuse. Os jogadores agora ganhando espaço. Erra o primeiro disparo. O Flaude ganha essa posição. Na passagem do segundo jogador. Pego pelo Sixer. Tem o tempo muito curto. Ganha espaço pelo 3D. E aí vai ser pego de lado do X-Flaude. Toma os tiros do Lambert. 3x3. E até a câmera dos jogadores da Eternal Fire tá bem lagada, né? Tá meio frisada a câmera deles. Olha, tudo bem que a organização às vezes exige que todos os jogadores tenham suas câmeras ligadas. Mas tendo em vista um problema de conexão, não seja o momento de deixar essas câmeras ligadas. Mas... É aquilo que a gente sempre fala, né? Eles tem muito mente, né? Pra abrir mão disso. É, eles não vão abrir mão disso. Aqui, amarelo, um 3x3. É o DLC com um chance do quarto ponto. Lá do outro lado, terceiro mapa. Viu, amarelo? Overpass. E se a gente colocar na ponta do lápis, a equipe da Liquid tem quatro mapas, quatro vitórias. Do lado da equipe da NIP, na Overpass, cinco vitórias, duas derrotas. É bem equilibrado os mapas. Que isso? Nossa, aparentemente o Ciccer tá um pouco nervoso ali, né? Aparentemente ele tá meio pá. Avanço feito aqui do Imor. Ele que tem uma Eagle nas mãos, trabalha essa movimentação. A equipe da Eldielce vem avançando pra cima dele. Tem agora flashbang a ser feito ali pela região do meio. Vai ganhando espaço o Imor. Pega o primeiro jogador, se reposiciona. Olha, ele acertou o Ciccer ainda. Foi eliminado. E agora é o Chantares que defende o bombe. Nossa. É, defendia, né? Pego pelo Maka. C4 no solo, o Kalix sobrando sozinho. Vira a partida a Eldielce, né, pá? Não vai ter como pro Kalix aí aplicar a eliminação dos três jogadores. O que eu acho muito difícil. Ele conseguir eliminar os três e defusar C4. Até mesmo porque ele tá sem kit defuse. Talvez a possibilidade aqui pra ele é tentar remover algum armamento que tenha a equipe da Eldielce. Mas olha o setup da Eldielce. No after plant, eles conseguiram coletar as smokes que estavam no chão e fechar, vedar a entrada dele e o avanço dele pra próximo do bombsite. Ponto da equipe da Eldielce, amarelo. Pontaço, viu? Pontaço. Porque tava se complicando no round 4x3. 4x3 no marcador e... Já vão levantando, né, a sua questão econômica. Já vão colocando um trabalho interessante de economia aqui do lado da equipe da Eternal Fire. Gasta tudo que pode, faz um round armado. Não tem alpe nas mãos dos jogadores da equipe da Eternal, né, pá? E torna um round já mais interessante pra Eldielce aqui. Se conseguir encaixar uma entrada, conseguir a vitória nesse round. Olha a possibilidade de pontos aqui. De abrir uma vantagem bem grande. E vou falar pra você, Amarillo. O Kels, olhando em determinados ângulos da câmera, me lembra muito o pesadelo, viu? Vou dar uma olhada depois, tá? Confesso que eu não reparei no rosto dele. Vou dar uma olhada. Tô lendo aqui o chat. Ah, tão falando dali. Olha o Maca, que que é isso? Belíssima eliminação aqui pra cima do Chantar. O Zex-Flaude traz de volta na HE. Fica preso no bombe. Movimentar. Que isso. Paca mais uma bela aqui o dele de Alpe. Recua um pouco mais. Agora pega a vantagem com o Rade colocando mais uma eliminação. Cai, traz de volta o Sixer. Sozinho o Kalix. De novo na pele contra dois jogadores. Agora tem a possibilidade de trabalho. É possível que ele faça o trabalho nesse round. Esse quatro tá no solo. Ele não tem defuso. Eu não sei se algum jogador que tava lá dentro do bombe tenha. Ele olha só, fez a abertura aqui. Vai buscando espaço no bombe. Os jogadores ainda não deram a cara. O primeiro disparo aconteceu pra cima dele por parte do Maca. Não conecta. E ele agora, explotado, vai tirar a cara do confronto. Vai saindo, preservando sua vida. 5x3 na Pan. 5x3, amarelo. Pra equipe da Eternal Fire, isso daqui tá complicando, hein. Muitas pessoas aí, eu tava dando uma lida, tava dando uma analisada. Tavam votando num provável 2x0 Eternal Fire, hein. Sei não, hein. Sei não, hein, amarelo. Se tratando de Eternal Fire, eu acreditaria muito mais no 2x1. É o que a gente conversou em off, né. É aquilo que a gente falou, em off. É um jogo estranho. É assim como o jogo passado. É um jogo esquisito. É um jogo... Incerto, diria eu. É, não tem como ter um prognóstico com perfeito do que pode acontecer. Valeu, Rafa. Boa tarde, Rafa. Aqui tudo pronto pra volta. Lá também. Então, dentro do servidor na Overpass, deve rolar aquele aquecimento breve. Pra daqui a pouquinho já ter o terceiro mapa. Desconfronto, Nip e Liquid. Aqui é o DLC 5, Eternal Fire 3, mais um round econômico pra Eternal Fire. E olha os HEs aí, vindo pra cima dos Chantares. Ele tira a cara, vai buscando espaço. Próxima região do carro, faz abertura de mira. Ninguém dá cara por enquanto. O trabalho é mais defensivo das equipes. E agora sim, o Lambert se aproxima, né? Tem o Kalix que guardou uma K47. Mas, de qualquer maneira, tem um round muito mais favorável. É o DLC, né, Napa? Olha só, o avanço foi com o dos Chantares. Pega o primeiro, cai na sequência. Coleta ali a K. O jogador Lambert, Napa. E deixa sua equipe ainda na vantagem. Ainda favorecida. No round, né? A pergunta do Taka. Sabem por que Eternal Fire não tá ganhando? Tá sofrendo muito... Ele tá perdendo. Ele tá perdendo. Na mesma praça. Amarelo. Aqui é por conta muito da primeira eliminação que eles sofrem, né? E dessas rotações que fazem a equipe da ODLC. Por aqui, Napa, olha só. Meu amigo. Olha. Passou escorregando ali, Napa. O ponto é da ODLC. Meu amigo, que bala foi essa? Não dava nem pra explicar, Amarelo. O que aconteceu foi rápido demais. Ponto da ODLC. 6x3. Agora volta pra mais um armado. Equipe da Eternal Fire. Vai ser a gente, ô presente. Nós estaremos na transmissão das tralhas, tá? O Gal já mandou a boa. Ele falou, pô, pelo Napa ser muito torcedor das tralhas, vocês fazem o jogo lá, né? Alguém clipe isso aí pro Napa ver. Pelo amor de Deus. O Napa teve que ajustar ali. Meu amigo. O Chantares decolou. Por aqui. 6x3 agora. O sétimo ponto vai chegando na tela. Olha que tela, meus amigos. 7x3 é o DLC. Vai complicando o jogo aqui pra equipe da... Opa. Acertou o primeiro disparo ali. Sabe agora que o jogador tá tendo tão bom. Mas de qualquer maneira, acho que esse round aqui vai ficar por isso mesmo. Creio que não vão atrás das armas dos jogadores da... É o DLC. Até mesmo porque não tem tanto recurso assim pra perder, né? Então tem que tomar cuidado. Olha o 6x3. 2 de vida pra ele. Sobrevive ali no limite. Tira as armas do oponente. De um dos oponentes, né? E... Na LAN a Phase joga bem. Mas a Astralis também tá vindo muito bem nesse campeonato, né? A gente tem que lembrar que a Astralis tá trabalhando bem demais também. Então é um jogo interessante pra gente assistir, viu? Vai ser um jogo bem interessante. É uma Phase absurda jogando em LAN contra uma Astralis que vem muito bem nesse início. E o config que, olha... Se mantiver o mesmo desempenho que ele vem mantendo... Mais um dia em que ele vai aí alcançar as 70 eliminações na série. 80. Absurdo. Aqui um eliminado de cada lado. Aí o DLC vai buscando espaço pela B. Agora mais um jogador que faz o avanço. O Calyx deixou ali a passagem mais aberta. O Imor já traz a primeira eliminação pra sua equipe, né? Dos quatro jogadores que restavam de cada lado. O Rádio entra de volta pra cima dele. Três contra três. Continua ganhando espaço pra dentro do bombe da B. Da equipe da LDL-C. E... Encontra a resposta... Olha aí. O Maca pegou agora. O Calyx ganha a abertura aqui. Faz a abertura, né? Pro bombe da B. A C4 vai sendo colocada no solo nesse momento. Sete a três agora aqui. Creio que o oitavo ponto. Não sei se há o debate por parte da equipe da Eternal Fire. Acho que não deveria ir, né? Poderia guardar essas armas aí. Trabalhar melhor no próximo round. É isso que vai fazer. Olha só. Os jogadores vão saindo. O Macapune, o primeiro jogador da passagem. O X-Flaudio não vai tentar pegar aquela Alpe porque vai ficar muito perigoso. Oito a três a primeira metade. Vai pra conta da LDL-C. Manda pra mim, Ratox. Manda pra mim, Ratox. Manda aqui no sussurro. Manda aqui no sussurro. É, Link, ele não costuma deixar passar batida, não. Link, ele costuma taxar, viu? O bote costuma ser bem ríspido quando se trata de enviar link. Passou nada. Ali as três estrelinhas. Assim. é isso aí é trabalhar economia né guardar mas é sempre tá trabalhando o jogador sobrevivendo ao Santos vão guardando vão trabalhando a questão econômica é quando dá para guardar guarda olha o chantagem da cara foi pego agora e vem aqui trabalho perguntar você tem terminação por lá não consegue conectar os para o próximo do oponente fica a bola um pouco mais complicada da situação da equipe o problema todo o fmc de novo é possível é possível mas é trollagem viu amarelo daí é trollagem da oposição vou te falar bem a verdade e ver olha isso por enquanto eu vou deixar o microfone do amarelo mutado para vocês e vou continuar aqui moralmente narrando este quarto ponto da eternal fire salva um o oxy amarelo não é o mic bateria do amarelo tá acabando ele é um robô não pior de tudo que não é isso é que tá oscilando mesmo a internet aí f né da internet oscilar por enquanto 8 a 4 a equipe da é o de é o se e está na frente e fazendo e fazendo aqui o a primeira metade é e está tudo bem e tá tá vai vender sim viu entender lá no de aqui seguimos salve frank mas aí nem eu o frank nem assim resolveria né tem assim resolveria porque o amarelo com a oscilação a oscilação não é por conta da rota ser em outra outra região é a oscilação da própria internet dele é tudo beleza e com você espero que esteja tudo bem também com você e aí não resolveria esses programas de baixar o ping e tudo mais execução feita rádio explode sixer aí calyx explode mais duas vezes para ele totalizando três eliminações desse round caiu a casa da equipe da ldlc da ldlc da ldlc da ldlc e vai concluir o seu quinto ponto e não tem dinheiro a equipe cesar meus amigos que situação flashbang utilizada pelo talix vai ali para o contato lambert perde a trocação ponto da equipe da eternal fire 8 é o dlc 5 eternal fire e eu não posso ver em não posso ver viu ratóxico e eu só posso ver depois como eu tô tocando a transmissão aí vaza áudio às vezes vaza em imagem do clipe fica tudo confuso mas depois eu juro que eu vejo E aí E aí e e aí Ofala l hi e aqui já foi o ponto bem executado porque aqui da ldlc entrar na para o Bombsite da B, vai a execução das utilitárias, muito bem feitas até o momento o Sixer, que é o número 6 da partida, inacreditavelmente vem fazendo a coleta dessa C4, para a passagem do Bombsite da B, o Lambert que foi eliminado pelo Calyx conseguiu fazer a trade mesmo morto, porque o Calyx vacilou dentro da própria Molotov do Lambert, então é aquela trade aquela troca justa, né trade natural que acontece um mata, o outro morre porque deixou ali uma Molotov, chamas atiradas por enquanto, nada de C4 ao solo round mais estudado, tem a passagem para o escurinho, o X-Flaude lá do outro lado, na região da areia tem o Oxi, a C4 ainda não chegou no destino do Bombsite da B, o Sixer vai avançando agora, o X-Flaude vai ter uma chance única, não deram hum, isso daqui vai ficar perigoso está só com 9 de vidro o Gales, ai, 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 o Rade consegue o Rade consegue a eliminação, o Plenty vai vir do outro lado, tem que rotacionar o mais rápido possível porém, na distância, na maior distância de todas estava o Oxi com a WP tem defuse kit, mas não tem utilitárias para fazer para cima do Rade o Rade, por sua vez, tem duas flashbangs consegue, talvez, utilizá-las para minar um pouco mais desse tempo da C4 deixar o Oxi numa situação deveras complicada o Oxi viu, se não viu amou meu amigo, ai, foi levado o Rade conseguiu o ponto 9 é o GLC 5 Eternal Fire aqui, a primeira metade já era da GLC com a possibilidade agora do equipamento da equipe da Eternal Fire ter de round de novo para eles virarem num 10 a 5 aqui, avanço no meio o Chantares está bem avançado o Kales e o Rade conseguem fazer a eliminação de Moro, o Oxi e Chantares antes de morrer o Oxi conseguiu fazer a eliminação do Kales só sobrou só sobrou o Kalix aqui vai ser ponto da GLC amarelo ainda nada né gente a gente fica aguardando pelo que eu estou vendo amarelo se você estiver me ouvindo me parece que normalizou mas eu não sei se normalizou por conta de você normalizou normalizou quer continuar aí o finalzinho desse round porque eu aqui sou narrador moral né amarelo eu não sou narrador é vamos lá vamos lá a gente continua aqui sem e voltamos depois de uma queda de energia amarelo eu botei o clipe é tão zicado e com o clipe caiu aí não dá derrubado por um clipe impressionante 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 mas você chegou a ver o clipe pelo menos eu vi o clipe né olha o que você achou do Chantares do Santos aí foi bonito né bonito uma belíssima execução deveria ganhar nota 10 tá deveria ganhar nota máxima e ser medalhista ali agora a passagem da C4 aqui pro gol e da B Eternal Fire vai colocar no solo o dispositivo explosivo né quatro jogadores vivos do outro lado nossa que isso até assustou o Lambert ali você viu sim tomou um susto olha aí com o disparo que levou 10 a 6 no placar segundo o Ludwig a equipe da Eternal Fire é um abalo do lado TR e se preparem olha a gente sabe como pode ser forte a equipe da da Eternal Fire desse lado TR porém com 5 pontos realizados do lado CT o abalo pode voltar contra a equipe da da Eternal Fire não tem jeito não tem jeito a gente já viu essa história acontecer sim eu acho situações parecidas quando eu tava acabando de ver o clipe quando eu tava vendo aquela aquele o Rodobaca né famoso corpos girando ao vento deu um estouro acho que foi algum gerador próximo que derrubou a rede mas rapidinho voltou ainda bem né é porque normalmente quando acontece isso vai vai embora né não voltou nunca mais e vou falar mais viu teve atualização da Produz tá eu vi eu vi continuaremos por aqui então vamos sim fazer o jogo aqui até o final e faremos Mad Lions contra Extra Assault valendo a vaga já na ESL Pro League 15 tom 15 amarelo e aí Ratóxico se prepara tá eu não esqueci é acho que você vai tomar um eu não esqueci e sim eu sou vingativo rancoroso né por aqui Napa 10 a 7 né não tem debate aqui esse round 10 a 7 o Kalix ali quase foi eliminado né é tava sobrevivendo ali por muito pouco né mas de qualquer maneira o round vai pra conta da Eternal Fire né e pra ele resta essa arma né poderia passar pro Chantares ali e ficar com a Mc10 caso seja pego por algum jogador ali fora de posição né a vaidade fala alta nessas horas viu Amarelo ele vai sair mas ele precisa de alguém pra fazer a cobertura pra ele não ser eliminado novamente né aquela situação escolhas Napa escolhas agora sim salve pro Caos aí chegando com a gente 10 a 7 confirmado round econômico pra equipe da UDLC possibilidade do oitavo ponto olha pelo trabalho realizado beleza eu acho e acredito uma possibilidade de fechamento aqui por eles da partida pelo menos nesse primeiro mapa mas ainda assim pelo que a gente viu que é o DLC e de Eternal Fire fica notório que a Eternal Fire tenha possibilidade mesmo que perder esse mapa de virar um 2 a 1 é possível é possível é possível é possível é possível é possível Napa aqui o Calyx olha só vai ganhando espaço pro bombe da A vai encontrar um bombe totalmente livre apostou que seria um avanço ali pro bombe da B a equipe da é o DLC Napa sofre mais um ponto 10 a 8 e agora vai jogar um round armada na equipe da é o DLC primeiro round de fato armado pras equipes Napa e a Eternal Fire aqui começa a trabalhar bem vai trabalhando seus recursos o Chantares tentando buscar eliminações com essa MAC 10 olha ali mais um adversário sabe que os jogadores estão presos por aqui encontra mais um oponente fazendo as eliminações tirando aqui o espaço agora se recua um pouco pra recarregar aquela MAC 10 e Napa ele vai pegar eu achei que ele ia pegar os 5 adversários ali ele pegou 4 oponentes de MAC 10 e foi eliminado olha só o tamanho ganho de recurso que ele tem olha ele comprou o MAC colete futilitárias e sobrou com 4.600 amarelo eu vou falar o seguinte aqui pra equipe da da Eternal Fire o Chantares com essas 4 eliminações fez 2.400 de grana a mais de grana adicional ué não acertou o Imora é muito rápido amarelo mas inacreditável não ter acertado esse tiro parei esse aí acertou tomou de volta ali nas mãos do Sixer o avanço do MAC agora pega o Kalix também na passagem 4 contra 3 vantagem numérica pra equipe da UDLC só que do outro lado olha só tem uma marcação dupla ali pelo campanário e o Chantares vem se aproximando daqui aproximando vem buscando espaço pouco a pouco ali tentando fazer hum pegou o primeiro caiu na sequência cai também agora o Lambert ali nas mãos do X-Law 2 contra 2 a C4 pode ser colocada no solo o Sixer chega aqui na marcação pelo Bombi ele faz abertura de pista não encontra ninguém os jogadores se posicionam aí agora o Ox que deu a cara trocou tiros ali o X-Law vai tentar marotar vai tentar fazer o marote aqui a passagem dos jogadores olha pras costas hum aí ele marotou porque o Maca não viu o jogador ele encontra o primeiro dá o disparo sabe que o segundo tá no Bombi clica de novo na C4 dá a cara novamente ganhando espaço pra dentro do Bombi o X-Law leva o melhor ponto da Eternal Fire 10 a 9 10 a 9 você está à frente 16 15 14 13 12 11 10 pronto é eu tive que atualizar quando voltou a internet porque né sabe como é o Clifid voltou uns 3 anos atrás eu estava ainda no terceiro mapa da partida passada Eternal Fire incostou em Napa e coloca agora a possibilidade de empate inclusive o Clifid é muito encaixado é um bom time o Clifid de Eternal Fire realmente é um bom time não é muito encaixado não viu o que grita nesse time ainda são as miras o encaixe ainda não veio não mas é um bom time não é um bom time mas o que vem aqui o que destaca são as miras ainda não é um time encaixado espere mais desse time por que eu digo isso porque em alguns momentos você vê a dificuldade da equipe da Eternal Fire em fazer uma leitura de jogo analisar um round que possa ser mais agressivo e tudo mais mas ainda não é um time 100% encaixado eu acredito Ladi acredito e essa equipe quando de fato encaixar nós não veremos ela pedrada amarelo acertou ali uma balaça para cima do Ox o Bels pega mais uma eliminação vem para cima de mais um jogador aqui o Chantares agora traz de volta o Kels mais uma tijolada Napa 2 contra 1 cai nas mãos do Chantares 10 a 10 é um time que tem uma mira muito boa realmente é um time que ainda está ajustando o seu setor o seu fator de táticas sim mas também acho que é um time que às vezes busca demais o jogo às vezes é um time que perde jogadores esse round eu dou exemplo disso perdeu 3 jogadores ali necessariamente pensa 4 no solo marca é isso que eu estou falando que o encaixe ainda não é forte vai ficar melhor mais para frente e ainda falo mais concluindo o raciocínio que isso é e aí caiu um jogador de cada lado é isso o que eu falo é o seguinte amarelo que a equipe da Eternal Fire quando tiver com o time encaixado a gente não vai ver ela nesse posicionamento a gente vai ver ela no Tier 1 não vão ficar no Tier 2 a Liquid está brincando sim a Liquid está recuperando não é time é time para ficar no Tier 2 realmente precisa de tempo claro é bem verdade é um time que não é um time de longa data é recente e acredito sim que em breve estará figurando aí no Tier 1 e vai disputar vai brigar sim vai bater de frente com muita gente aí vai surpreender demais essa equipe de Eternal Fire tá se derem continuidade no trabalho se confiarem e acreditarem no trabalho é um time que vai dar muito trabalho aí no Tier 1 é porque eles têm eles têm algo que o Tier 1 utiliza muito pouco né amarelo agressividade extrema nas suas partidas olha aí eles gostam de acelerar a partida no Tier 2 às vezes não encaixa tão bem esses aceleros mas no Tier 1 trazendo variedade tática encaixa encaixa muito bem e cai o tempo fechou lembra que eu tinha te falado que iria chover né ontem eu falei que talvez iria chover só abrir a janela né porque eu tô tô ficando no escuro aqui por conta da câmera e tudo mais apesar de a gente não ter colocado a câmera aqui pra galera ver a gente hoje devemos colocar logo mais mas caiu uma chuva aqui em São Paulo aquela famosa antiga terra da garoa né que não tinha mais tanta garoa agora estou afim em São Paulo bem bem forte né aqui tá o dia inteiro o dia inteiro literalmente chovendo aqui não aqui começou na parte da tarde não tem nem o que fazer aqui ele é um abalo 5v4 amarelo o jogo aqui é o jogo aqui 5 contra 4 e avança pra região do banana olha só o Diossi buscando espaço por ali os jogadores pelo carro o Chantares faz a primeira eliminação e olha só olha como esse time é mais agressivo é mais busca mais o jogo tem ali o Chantares tem ali o Chantares passando no meio da smoke ele tem os disparos cai na sequência o Chantares traz a eliminação pra cima dele vai colocar C4 no solo cover feito pelo jogador Karex que tá ali na marcação C4 plantada na é um 4 contra 2 a situação aqui é que o Chantares vai conquistando o empate na partida e volta a falar em amarelo olha o peso e a diferença de ter o garoto X-Flaude bem na partida dá uma olhada no frag dele 21 barra 10 e ele nesse round com a certeza de que a agressividade do time é tão boa e que iriam entrar no bomb site da B ele ficou na caverna fazendo um corte de rotação é a confiança na equipe é a confiança nos companheiros é acreditar que vai dar certo a tática a qual se dispõe a fazer e aí acontece tal situação onde a equipe leva sim essa vantagem conquista mais um ponto e empata a partida de vez né exatamente aqui empata a partida de novo hein amarelo tá na promoção aí ó segundo o Choga naquela tá mostrando cada vez mais a placa aí pra gente pedir alguma coisa é realmente acho que ou isso aí na pela indireta é é a partida ficou paralisada e tudo mas ele não tenha comida e aí jogando aquela indireta falando e aí que hora que eu vou almoçar ah cara como é que a do outro lado empate hein e a Liquid consegue o sexto ponto no mapa do Overpass jogando do lado terrorista amarelo e aí e aí já né uma primeira metade plêndida tem que colocar aqui né e quem passar das duas equipes enfrentará a fortíssima herói aqui teve uma disputa muito honesta com muito honesta contra a navi amarelo e é bem verdade jogo ali né Napa extremamente é interessante é um jogo extremamente aberto um jogo bonito de se ver né jogo gostoso de acompanhar até vou olhar um indicativo por aqui o Calyx pega a eliminação pra cima do Lambert derruba que isso fez abertura pra cima do Six pode falar Napa a Heroic é a primeira equipe a exatos dois meses a vencer um mapa contra a navi já é um feito absurdo né vencer o mapa da navi hoje em dia tá sendo feito aí pra se comemorar bastante né lembrar que a navi ultimamente tá difícil de bater de frente né o último mapa que perderam até foi isso perdeu da Complexity na Blast Premiere também foi na Blast perderam o mapa no dia 25 de setembro ou seja passou setembro inteiro outubro teve o Major teve tudo mais e aí no dia 25 de novembro perderam um mapa ah não perdão perdão eles perderam pra Gambit eu não tinha reparado nisso perderam pra Gambit perderam acabaram perdendo pra Gambit por 2 a 0 foi na e M4 amarelo desculpa mas se bem que foi no dia 3 né um mês e meio aí pra gente colocar é muita coisa é tô assim é absurdo que era ver trabalhando lembro já tava na Complexity deixa eu dar uma olhada tava 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 e o mapa vencido foi da Ancent foi um 16 a 4 contra a Gambit o 2 a 0 da M4 foi um 16 a 7 e um 11 que foi a final né que a gente fez a gente fez e por aqui na porta só virou a partida viu virou a partida a equipe da Eternal Fire na é simples assim a Eternal Fire vira o jogo na pão olha a situação aqui como que fica a equipe da da virou virou bem virou 10 a 5 e agora de repente a gente tá vendo uma Eternal Fire tomando a frente do marcador e lá também virou amarelo 7 a 6 pra equipe com talvez uma possibilidade 4 e Steel geralmente é investida da equipe da Eldlc foi no bomb site da A e agora os jogadores da Eternal Fire vem pro B amarelo mais um round pro B mais uma sequência tá explorando o que a Eternal Fire tá fazendo é explorando bem as regiões do mapa eles estão variando bastante o esquema tático deles eles estão rotacionando bastante dentro do mapa trabalhando bem essa questão de variação tática entre um bomb site e outro entre uma fazer utilitárias ali e puxar uma rotação pro mapa pro lado oposto o qual eles fazem a breve entrada é uma equipe que vai trabalhando muito bem essa questão né a variação tática deles é muito boa amarelo a variação tática que eles detêm a variação tática é bem vasta né eles tem muitas opções por conta dessa agressividade que eles impõem na partida do que eles tem de mira então é aquilo que eu falei quando a equipe tiver 100% encaixada quando a gente vê aí o trabalho da Eternal Fire encaixado dificilmente a gente vai ver eles disputando os campeonatos aqui contra equipes do Tier 2 e sim contra a equipe do Tier 1 é o que a gente imagina né que vem acontecer é válido né de falar também que a Eternal Fire num numa projeção amarelo quando começou e quando tinha a line ali com o Issa ainda eles estavam na posição 100 do ranking da HLTV hoje atualmente eles estão no ranking 33 uma alavancada impressionante que eles tiveram é muito muito se deve ao fato o bom trabalho que a equipe vem apresentando uma equipe que vem trabalhando muito bem uma equipe que vem conquistando os espaços na adição na adição do Explode a gente teve uma Eternal Fire como 69 do mundo né e depois disso em questão de um mês status um mês amarelo eles alcançam a colocação de número 33 acredito eu que se ganhar a partida de hoje independente do resultado ganhando a partida de hoje eles já apareçam no top 30 da HLTV é bem possível é 8x7 virou bem a equipe da Liquid hein com 8 pontos de TR fortíssimo muito bom e por aqui um eliminado né agora o Sixer traz de volta 4 contra 4 mas de qualquer maneira olha só aí a flatbank foi muito ruim do Explode o Sixer coloca ali um jogador para o solo também tem aqui dois vivos apenas vai sendo colocada no solo de qualquer maneira porque o tempo é curto o Explode consegue uma eliminação tem que estar ali meu amigo agora esse segundo abate ia ficar muito bom para a equipe da Eternal Fire aqui um 3 contra 2 tem a passagem pela região do 3D ali na olha o Sixer dá a cara não acerta o disparo o out para cima dele vai voltando traz a mira de volta consegue agora sim o abate o Explode está cravado ali pelo escuro tem a marcação do Maka o Maka está cravado está esperando o avanço vacilo de algum jogador vai para dentro do bom os jogadores buscam aquele espaço e da mira do Explode 14 a 11 e mirinha jovem hein amarelo e que tranquilidade para fechar a partida ao round outra tranquilidade extrema que apesar de falarem que o fato né o Oxi é um jogador meio tóxico mas ele o Oxi é um cara de calma olha extrema ele errou o primeiro tiro se reposicionou e voltou para o repique na mesma feição viu amarelo calmíssimo para trabalhar de AWP um monstro é Nap aqui agora olha o Imor pega o Kels avançando olha Lambert consegue trazer de volta dá uma olhada ali no minimap vê que não tem ninguém de frente para ele passagem feita dos jogadores aqui é pelo meio Nap olha é um round ainda bem complicado isso aqui viu é mas olha o Lambert vai se eliminar não não vai não não vai nada ele continuou avançando o Sixer também avançado pega o Oxi e aí 4 contra 2 a C4 está dropada aqui pela região da banana é ficou ruim o round aqui hein Nap ficou esquisito o round vai precisar fazer um milagre vai precisar operar um pequeno milagre e mora avança ué meu amigo imor quase 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 eu achei que ele ia ser eliminado eu achei que ele ia ser eliminado a C4 agora passa para o bombe pula e consegue sair ali da zona do disparo tem agora o imor cravado pela região do Xuxa vai fazer a aparição não subiu o campanário 3 contra 2 a C4 no solo tem o avanço do rádio por aqui na região do tapete buscando a primeira eliminação o avanço do cara que se pegou pelo Xixx e aí ponto da equipe é não aí prevaleceu a vantagem numérica de jogadores né amarelo belo retake da equipe da LDLC agradecer a mensagem aí pro Gabriel né Gabriel Ivan 7 que mandou lá Liquid tá sendo jogão mas tô mais lá hoje nem 200 aqui e a live tá de qualidade mesmo não estando com muita gente lindos na parela a gente tenta manter né sempre o nosso padrão e estilo de transmissão independente de números tá e nem deu tempo voltamos amarelo voltamos 14 a 12 é com você yellow vamos de volta 14 Eternal Fire 12 é o DLC e o Maka coloca sua equipe em vantagem o Ox que deu a cara ali agora o Maka vem pra um trabalho de smoke faz a abertura pra cima dele não tirou a cara foi eliminado o Imor veio olha só dois jogadores eliminados ali da Eternal Fire round bem rápido as equipes aparentemente tentando já esquentar os pneus nessa volta Napa né essa primeira volta aqui já exato pneus que se esfriaram por conta da paralisação mas melhor pra equipe é o DLC amarelo que colocaram as mantas protetoras ali nos pneus fazendo com que eles se permanecessem ao menos uma temperatura aceitável pra rodagem nessa volta ponto deles 13 é o DLC 14 Eternal Fire onde muito rápido muito acelerado a L DLC conseguiu visualizar este round e fazer uma belíssima defesa amarelo não teve aqui desespero não eu vou te falar viu Napa qualquer queda aqui não é mera coincidência nesse momento passa um F5 aqui a nomenclatura aí é do tornado que tá passando aqui agora o Raid vai pegar o jogador de costas ali agora elimina o primeiro troca tiros com o segundo meu amigo tá dando vertigem essa sensibilidade nossa senhora como mira rápido né C4 tá no solo 3 minutos cada lado abertura feita ué mas aí o X-Cloud também agora garoteou sabia que o jogador tava por ali troca tiros do Chetales traz de volta a eliminação fica sozinho contra 3 jogadores ele pegou o primeiro na passagem do segundo jogador entrando no bombe tenta trocar tiros com mais um adversário não consegue vai pra cima fica preso atrás da smoke se reposiciona dá ali a volta no meio da fumaça olha essa smoke vai dando pra ele uma situação aqui interessante porque ele marotou ele marotou hum mas aí eu sei que você foi rápido o mundo da equipe da audiocina pra 14 a 14 14 a 14 levantou a economia que tava ficando baixa mas a Eternal Fire neste round aqui não pode sonhar em perder amarelo por quê porque eles estão sem dinheiro o loss bônus é de 2,900 caso percam este round em questão ou seja se perderem esse round e não tiverem um plant da C4 F primeiro mapa aí é abalo dá uma olhada de longe o 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 risadelo é dá pra né dá pra ver aí risadelo e na nave mãe 1111 ah agora o pause que é a internet culpa da internet eu não acredito que tenha tenha sofrido por conta do pause do pause em si se a gente for dar uma olhada o calyx e o oxy que não entraram tão bem assim na partida o que faz uma diferença né porque o sixer é o voou e acelera o chantares olha é isso que não pode acontecer amarelo é por isso que eu falo até mesmo eu não lembro quem foi que falou que tava o lud né o lud falou pra gente que a equipe da eternal fire era muito boa de tr e tudo mais mas é isso que eu falo olha a jogada como é que se construiu o imor foi pro b o chantares veio pro nip e aí de repente os dois caem e fica uma situação muito complicada pra equipe da eternal fire trazer de volta tudo bem dentro do bomb da a3v3 é 3v2 e meio né quase ali porque o lambert tá sem muito dinheiro mas já é um trabalho muito dificultado amarelo nossa passou no meio dos dois olha aí que maravilha o ox que agora deu a cara também ele falou opa você errou o primeiro tente outra vez e aí eliminação né pra cima dele 5 contra 2 é o DLC agora se aproxima da vitória vai se aproximando bem perto sabe que é na face round aqui já foi 15 a 14 é o DLC map point pra eles e sim senhoras e senhores ainda é só o primeiro mapa só o primeiro mapa hoje aqui nós iremos sair por volta das 9 horas da noite né 9, 10 da noite amarelo presta sua atenção no que eu tava falando o Chantares o Explode e o Immort estão próximos ali na questão do cadê o Chantares tá um pouco desconectado mas o Oxi e o Calix estão muito longe do lado de cá do lado direito da equipe da LDLC dá uma olhada os dois que menos tem é o Lambert e o Chaos mas mesmo assim eles estão bem na partida estão bem próximos ah mas aí olha aí o Maka pegou mais um um HE machucar muito o Chantares a equipe saiu no rush olha aí caiu o Acaso o Chantares sozinho olha 3 contra 1 não não tem nada vai tomar ban quem foi que falou tem cadê dá ban ali dá ban ali dá o ban moral ah Lia faz a boa aí já dei foi ban moral toma toma aí ban moral ah fala aí que que é isso taxado é tem que ser taxado mesmo eu já tava preparando a desculpa aqui a falar que tava tendo mal contato que a internet tava caindo uma árvore no telhado já embora se fosse pro overtime por aqui o Chantares tá sozinho né pra 3 contra 1 olha quase deu errado o round porque o jogador Keyles avançou o Lambert também na verdade o Had fez também um avanço e lá no meio eles acabaram morrendo ainda assim o Lambert conseguiu duas eliminações boas essas duas eliminações mas ah Napa não é possível isso aqui não se ele com 8 de vida e uma Mac 10 conseguir cravar o round eu vou embora é eu já falo pra você viu Napa eu tô observando ali tá chovendo muito forte provavelmente ah tá eu ia falar provavelmente eu vou ficar sem luz mas não não vou não não vou não porque agora apareceu o sol inclusive fecha o mapa a equipe da LDL C 16 a 14 16 a 14 fechado o primeiro mapa pra equipe francesa amarelo iremos pro rápido intervalo comercial daqui a pouquinho a gente tá de volta a gente tá de volta